O sorriso de cada uma contagia, encanta. Alegria que faz toda a diferença. A gente sempre esteve juntas pra tudo. União reforçada com o diagnóstico dado a uma das gêmeas. As caçulas da família. Vitória, aos 15 anos, estava com leucemia. Câncer no sangue. Um mês antes eu tinha um problema na garganta. Eu fui até pro hospital, tomei remédio e passou. Aí comecei a ter sangramento na gengiva, um cansaço, umas manchas na pele. A notícia caiu como uma bomba, mas a reação de Vitória foi surpreendente. Sei lá, eu agi assim tão calma que nem parecia ser aquela notícia. A menina ficava até assim, será que ela entendeu o que é? Sabe o que é? Mas eu sabia o que era. O diagnóstico chegou em junho. Foram quatro meses internada em Campina Grande, no sertão da Paraíba, onde vive com a mãe, o pai e mais cinco irmãs. Vitória tem leucemia meleóide aguda. É o segundo tipo de leucemia mais comum em crianças e adolescentes. A doença acontece quando os glóbulos brancos do sangue, responsáveis por proteger o organismo, sofrem alterações e passam a se desenvolver de forma descontrolada. No caso da leucemia aguda, a evolução é muito rápida. O tratamento é longo. Andresa parou a faculdade de matemática para se dedicar à Vitória. Eu nem pensei muito no curso, eu pensei mais em Vitória, né? André quem ficava mais, eu dizia André, deixa eu ir. Ela não deixava. Todo mundo brigando para ficar com a Vitória. Era. Como consequência da quimioterapia, Vitória, aos poucos, perdeu os cabelos. Foi aí que as outras mulheres da família resolveram dar aquela força. Aí vivi no mesmo dia, a irmã gêmea dela, disse, tira o meu também. Aí eu disse, não, calma, se for tirar aqui na frente dela, ela não vai deixar. Aí no outro dia a gente saiu de casa e eu tirei o de Vivi. Aí quando Vivi chegou, foi aquela surpresa, né? Ela ficou muito emocionada de verdade. Aí a gente entrou na hora, na mesma hora entrou na onda todo mundo, na brincadeira, e todo mundo ficou assim, careca. O que você achou da sua mãe carequinha assim também, hein? Ah, linda do mesmo jeito. A transformação foi registrada pela família em fotos e vídeos. Iná é tia de Vitória. Aqui aparece também raspando os cabelos. Pensa que teve choro? Que nada. Nossa, era uma festa. E quando eu olhei assim, os pessoal perguntou se era diferente, eu não achei não. Diferente, achei bonito. Fiquei linda. Me senti bem, né? Me senti bem. A emoção só vem mesmo ao lembrar de todo o amor envolvido. Não foi um sacrifício nenhum, né? Um sacrifício nenhum. Foi só o amor que a gente sente. Uma pela outra. O pai foi o único que não encarou a tesoura, mas tem um bom motivo. Ele é agricultor e o sol forte poderia trazer problemas à pele. É de pegar fogo de uma hora da tarde, assim que a gente sai, é de pegar fogo. Eu não tive coragem por causa do sol, somente. Agora as meninas ficaram bonitas, né? Ficaram cada vez mais lindas. Logo depois que a Vitória saiu do hospital, ela tomou a decisão de voltar a estudar o mais rápido possível. Como ela não poderia ir até a escola por causa da baixa imunidade, a escola veio até ela. Na verdade, professores mandaram provas, toda a disciplina necessária, e ela estudou aqui, ó, com a ajuda da irmã. E mais uma vez, né, Vitória? Você se superou. Passou por média. Como é que foi isso, hein? Foi bom, né? Porque, assim, eu nunca tinha repetido de ano, e se eu não tivesse estudado em casa, eu tinha repetido. Eu ajudava ela ao mesmo tempo que estava ajudando a mim. Se eu ajudasse ela, eu também estava aprendendo ao mesmo tempo. Esse exemplo é único. É um exemplo de amor. É o que está faltando no mundo. Vitória está reagindo bem ao tratamento, mas vai precisar de acompanhamento médico por 10 anos. O quarto da Vitória fica cheio de mulheres. São oito mulheres nessa casa, todas elas agora mais vaidosas do que nunca. Olha só, uma disputa, é uma fila aqui na maquiagem, uma ajuda a outra, e é sempre assim. Não é por causa da reportagem, né? Não, não, não é por causa da reportagem, não. Jamais. É porque a gente sempre gostou de se arrumar muito. Enfrentar o câncer não é tarefa fácil, mas unidas, estas mulheres se mostraram mais fortes, mais bonitas e mais confiantes. Aqui a beleza é natural, com ou sem cabelo.